Bem, nós vamos falar agora com a presidente da Câmara, Andresa, e nós vamos conversar com ela a respeito dessa denúncia que foi feita em palavra livre aí pela vereadora Gabriela. Qual que é o procedimento da Câmara nesses casos, presidente? Oi Valéria, olá a todos. Primeiro a notícia aí, a denúncia causou um certo tumulto na sessão de hoje, porque vários vereadores interpretaram que a denúncia era de um servidor aqui da casa, mas depois conversando com ela, ela deixou claro que não. É um servidor público do município, isso não faz a denúncia perder a importância, servidor do município sendo coagido tem que ser apurado. A Gabriela, ela tem várias opções para trabalhar essa denúncia, ela pode ir no Ministério Público, acionar o Ministério Público através de um requerimento protocolado aqui na casa, ela pode formalizar uma comissão para investigar, saber o que está acontecendo, não precisa nem ser uma CEI, pode ser uma de estudo, sabe? É muito importante quando chega uma denúncia para o vereador, ele tocar ela para frente, ela precisa apurar. Se tem um outro colega vereador fazendo isso com o servidor, acaba sendo mais sério ainda, porque um representante do povo não pode, de forma alguma, tentar perseguir, ameaçar, intimidar um servidor do município, né? Então aqui foi unânime a cobrança de todos os vereadores para que ela, se não quiser dar nome, se não quiser expor o servidor, mas pelo menos que ela faça um trabalho sério e depois venha a público falar para a gente fazer uma prestação de contas para a população. Porque se não fica uma questão de um boato numa palavra livre, então não pode ser uma coisa, uma denúncia tão grave dessa, porque acaba sendo crime, né? Então você não pode ter uma denúncia dessa e não tomar nenhuma medida. Ela está no exercício da função, ela está como vereadora, então ela tem toda a autoridade e o amparo aqui da Câmara Municipal para levar essa denúncia adiante, para seguir e fazer um trabalho. E é isso que a gente vai acompanhando. Eu como presidente, eu vou acompanhar essa denúncia dela, colocar toda a casa à disposição, todo o departamento, jurídico, assistência, para ela poder fazer um bom trabalho e depois vir a público falar para a população se realmente procedia, se não procedia. Caso aconteça uma denúncia dessa e fique provado, eu penso que esse vereador tem que ser punido. A gente não está aqui para isso, a gente está aqui para discutir o município, fiscalizar a verba pública, defender o povo. Então essa é a função do vereador aqui. Caso alguma coisa seja provada, eu acredito que vá para o plenário. Pelo menos eu como presidente, Valéria, qualquer assunto que chegar, qualquer denúncia que chegar, eu vou mandar para o plenário. Não tenho muito esse perfil de engavetar nada. Mas precisa ser fundamentado, precisa ser falado com provas, até porque todos os outros vereadores ficam numa situação ruim. Ah, ela está falando de quem? É o fulano, é o cicrano? Então acaba deixando todo mundo numa situação desconfortável. Mas conversando com ela ali, eu acredito que ela vá dar andamento nesse trabalho e eu estou aqui para amparar, dar apoio que ela precisa em relação à estrutura da casa. Tá certo. Na visão da presidência, então, a partir do momento da denúncia feita, existe um prazo para que ela comece, vamos dizer assim, a mexer com a situação? Não existe um prazo regimental. Aqui no nosso regimento não vai ter um prazo. Mas a partir do momento que você fez uma denúncia pública, por uma questão de coerência e por uma questão de dar uma explicação para a população, então você acaba tendo que ter uma agilidade nisso, porque senão não fica uma denúncia, fica uma fala meio perdida. Então, como o tempo da vereadora Gabriela também é um tempo de dois meses, eu acredito muito que ela vai ter agilidade nesse assunto, para ela poder, dentro do tempo dela, concluir esse assunto e falar para a população. É mesmo, por que isso tem que ser feito num tempo hábil? Porque a pessoa, ou digamos assim, o vereador que tenha feito isso, de uma forma ou de outra, ele deve imaginar que está sendo falado, que a situação se refere a ele. Então, a gente, nós não sabemos, estamos especulando aqui, mas a própria pessoa sabe disso. Então, pode existir esse problema aí do vereador com o próprio denunciante. Sim, e a gente tem que averiguar. Isso que a Gabriela está fazendo é a função do vereador. Se chegou uma denúncia, o mínimo que um vereador faz é averiguar. O que criou um pouquinho de polêmica foi a forma que foi falada, talvez deixou todo mundo numa situação. Se tem um vereador e ela é pública, então a maioria dos vereadores esperava que o nome saísse, sabe? Ah, o vereador fulano de tal, olha, ele está numa situação complicada, perseguindo um servidor. E aí, você blinda a imagem do servidor, mas você já coloca esse vereador em atenção, sabe? Para ele, inclusive, se defender. Ou então, pelo menos, ir falar, colocar a cara, assim, para o povo e falar o que está acontecendo. Porque senão a pessoa não tem como se defender, a gente não tem como apurar, sabe? Não tem como prestar contas. Depois, para o povo, para a população. E aí, fica aquela, ah, vereador não trabalha, vereador não faz isso, não faz aquilo. Fica muito ruim para todos da casa, porque vereador trabalha muito, sim. Aqui é assunto de uma cidade, é um orçamento de uma cidade. É a questão de fiscalizar, a questão de ficar lidando um com o outro no nosso dia a dia. Não é fácil. Então, a gente passa o nosso dia, cada um tentando, da sua forma, fazer o melhor para uma cidade. Então, não dá para colocar todos no mesmo balaio, sabe? Mas a gente espera e eu estou me comprometendo aqui publicamente também que eu vou ajudar a Gabriela, dando toda a estrutura e respaldo que ela precisar aqui na Câmara Municipal, para que isso não aconteça com nenhum servidor do nosso município. Eu, Valéria, sou suspeita para falar. Eu sempre defendi e sempre fui muito próxima dos servidores. Acho que a maioria lembra da minha briga para defender a classe dos agentes. Depois veio a enfermagem e várias outras categorias dos servidores do município. Então, a gente não aceita esse tipo de coisa com nenhum servidor. Então, tem que conversar, tem que colocar com transparência para a gente poder acompanhar e resguardar que isso não aconteça. Aliás, sempre teve isso aqui na cidade, era uma conversinha ou outra de bastidores que se falava Ah, mas se você não fizer tudo o que um chefe fala ou se você não fizer o que o responsável fala, ele vai te mudar de lugar. Existe uma certa perseguição. Eu, como vereadora, eu ouvi muito isso, mas isso tem diminuído demais. Eu não recebi nenhuma denúncia. E aí, quando se fala de uma denúncia de um vereador, aí fica mais grave ainda, sabe? Então, é muito importante essa apuração. E eu vou acompanhar. Tá certo. Muito obrigada pelas informações. Eu que te agradeço pela participação na Câmara e sempre levando informação para o nosso povo. Um abraço a todos. Bom, e nós estaremos também acompanhando aí, né, o passo a passo dessa situação, dessa denúncia, para que a gente possa informar aí o telespectador.